Olá, meu nome é Renato, sou médico e nesse vídeo vou falar um pouquinho pra você sobre os tipos de fraturas ósseas. Bom, a fratura óssea significa a perda da continuidade do osso, é quando ocorre uma quebra do osso. Ela é mais frequente, as fraturas ósseas, em mulheres pós-menopausa e nos idosos, ou seja, nesse grupo, nessa faixa etária, ocorre a maior incidência de fraturas ósseas. Ainda, as fraturas ósseas podem ser classificadas de acordo com a sua causa. São duas, as fraturas traumáticas, se estão relacionadas a algum acidente, algum trauma, são fraturas traumáticas, e o segundo tipo de causa de fratura são as fraturas patológicas, que a princípio não tem nenhuma causa aparente, ela ocorre devido a osteoporose, aos tumores ósseos, devido a uma fragilidade do osso, nós chamamos de fratura patológica. Existe ainda um outro tipo de classificação de fraturas ósseas, de acordo com a lesão envolvida. Então, primeiro, são quatro delas. Primeiro, a fratura simples, é aquela que atinge apenas o osso. Segundo, a fratura exposta, é aquela que perfura a pele, nós conseguimos visualizar o osso, fratura exposta. Terceiro, a fratura complicada, é aquela que envolve outros órgãos, outras estruturas, atinge nervos, vasos sanguíneos, até o músculo, fratura complicada. E, por último, é a fratura incompleta, é aquela que ocorreu a fratura, mas não chegou a quebrar mesmo o osso. E, por fim, a última classificação em relação aos tipos de fraturas ósseas. Existem vários tipos, vou falar dos quatro mais frequentes. Primeiro tipo, a fratura, o tipo de fratura, fratura oblíqua. O próprio nome já diz, ocorre uma fratura oblíqua no osso longo, por exemplo. Segundo, fratura cominutiva, é aquela fratura que gera vários fragmentos de osso, ocorre uma quebra em vários fragmentos do osso. Terceiro, é a fratura exposta, é aquela que ocorre exposição do osso, nós conseguimos enxergar o osso ali, rompeu a pele, é aquela que tem maior risco de infecção. E a quarto tipo de fratura, é a fratura espiral ou espiralada. O próprio nome já diz, devido a um movimento, a um trauma ali em espiral, qual é a fratura em espiral ou fratura espiralada. Bom, esses foram os principais tipos de fraturas ósseas. Essa foi a dica de hoje, um grande abraço e até a próxima!